Oi pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, mais uma questãozinha. Olha aí, ele bota aí. Grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses, feito com indigas de titânio. Essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônicos e dentaduras dos ossos, da mandíbula e do maxilar. O negócio de dentro eu já fico preocupado. Considerando que o número atômico do titânio é 22, qual a sua configuração eletrônica? Olha aí pessoal, mais uma vez, batendo nessa questão de configuração eletrônica. Então, vamos lá. Titânio é um elemento de transição. Então, aqui ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Olha pessoal, aqui ó, na configuração eletrônica, lembrem-se, tá? O último, o último a ser configurado é sempre o mais energético. A configuração é baseada no subnível de energia. Então, esse daqui é o mais energético, ele é o último a ser configurado. Mas olha por outro lado, ele tá no terceiro nível e aqui está no quarto nível. Então, esse quarto é o mais externo, tá vendo? Então, pessoal, quando termina em DOF, o mais externo, nem sempre, né? Quando termina em DOF, o mais externo não é o mais energético. Bom lembrar sempre isso, tá legal? Então, a gente tem aí, olha, ele só queria mesmo a configuração. A configuração foi dada na letra D, não é? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Se ele perguntasse qual é o mais energético, é sempre o último, no caso aí, 3d2. E qual é o mais externo? É o que tem o maior nível. O maior nível é esse númerozinho da frente da letra. 4s2 é mais externo do que 3d. E a resposta é a letra D. na verdade, legal. Então, é tranquilo demais esse assunto, doutor. Vai ter...